Um, dois, três, quatro Que eu poderia Tudo o que tenho Um, dois, três, quatro Não importa Eu encontrei o meu tesouro Um, dois, três, quatro Outra vez Baixa a guitarra Um, dois, três, quatro Precioso Jesus Entra a bateria Um, dois, três, quatro Tudo o que tenho Outra vez Jesus Eu encontrei Um, dois, três, quatro Sai bateria Intermúdio Um, dois, três, quatro Entra a caixa Como Maria Repete Um, dois, três, quatro Como Maria Um, dois, três, quatro Eu encontrei o meu tesouro Repete Maria Eu encontrei o meu tesouro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Segunda melória Primeiro com baixo na terça Um, dois, três, quatro Quatro e cinco Ataque Tão, tão, tão Um, dois, três E Virada longa De caixa Uma Maria Três, três Quatro Outra vez Outra vez Fica ligada Fica ligada Uma conversão Parada Um, dois, três E Virada gigante Na caixa Eu encontrei O meu tesouro Sai bateria Outra vez Fim Uma Um Um Fima Um 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 Um